Oi gente, o tutorial de hoje vai ser rápido, eu vou ensinar a vocês como é que faz para evoluir o Nidorino para o Nidoking ou Nidorina para o Nidoqueen. Primeiro, vocês vão ter que ter um Nidorino e uma pedra lua, se vocês não estiverem aqui não tem como evoluir, porque vocês vão ter que pegar a pedra da lua, clicar, usar e vocês vão ter que usar no Nidorino ou Nidorina. Quando você usa anéis, olha isso, o Pokémon evolui. E se acontecer a mesma coisa com o Nidorino, não, a Nidorina, só que eu não tenho uma Nidorina, porque é muito difícil achar uma Nidorina, não tenho uma, mas acontece a mesma coisa, pode ficar tranquilo. Então é isso, deixa o like se gostou do tutorial, bem rapidinho, bem rapidinho, um minutinho, deixa o like, se inscreve no canal, comenta o próximo tutorial, FireRed, falou e fui!